Música O norte do estado é uma área com muitos rios, lagoas, canais e brejos, mas que não são respeitados como deveriam, o que acarreta muitos problemas como as frequentes inundações que conhecemos bem. Música Só na região de Campos dos Goitacazes tem cerca de 20 lagoas, uma riqueza natural invejável. Nesse programa visitamos apenas 5, mas esperamos que sirva para que você, tera-espectador, reflita sobre a importância desses ecossistemas e as consequências de sua destruição. Música Fizemos uma pequena expedição com o ambientalista Arthur Sofiati e a geógrafa Diana Vilaça. Vimos de tudo, lagoas aterradas, cheias de lixo, ocupadas irregularmente. Música Tivemos a tristeza de ver a lagoa do Cantagalo já totalmente seca. Música E de nos maravilhar com a lagoa limpa. A região de Campos dos Goitacazes foi formada pela deposição de sedimentos do Rio Paraíba e do Mar. Isso contribuiu para a formação de várias lagoas lindas por aqui. Os índios goitacazes conviveram muito bem com isso, nadando e pescando por aí. Acontece que o processo de urbanização tem sido cruel com essas lagoas. E é isso que nós vamos mostrar. Música Não muito longe do centro de Campos, em Guaruj, encontramos, escondida pelas muitas moradias à sua volta, a Lagoa do Vigário. A sua história de descaso e ocupação irregular vem de longa data. Nós estamos aqui às margens da Lagoa do Vigário, que é uma lagoa super urbana, muito ocupada. E eu convidei a Dayana Vilaça, que é geógrafa e é pesquisadora, fez um trabalho enorme sobre essa lagoa. Dayana, fala um pouquinho da história da Lagoa do Vigário para a gente. Então, o processo de ocupação da Lagoa do Vigário, ele começou justamente com o próprio processo de expansão urbana do município de Campos, né? Seguindo os rumos da ferrovia e depois da rodovia. Até 1960, era uma lagoa que praticamente não tinha ocupação em sua margem, né? E, posteriormente, por conta do próprio centro, né? Que fica próximo a ela, né? As pessoas começam a ocupá-la. Só que, nesse momento, a Lagoa do Vigário ainda era um fator limitante, porque quem morava à margem esquerda dela, para atravessar, né? Tinha que atravessar de barco, para poder chegar até a ponte de Marcelo Martins, que é a ponte de ferro, conhecida como ponte de ferro. E aí, mais tarde um pouco, né? Em 1967, por aí, os moradores constroem uma ponte feita com latões e madeira, mas a ponte, ela não dá muito certo. Algumas pessoas caíam, balançavam por causa do vento. E aí, eles começam a construir um aterro informal, a primeiro momento, mas, depois, esse aterro, ele vem a ser legalizado, né? Pelo prefeito Zezé Barbosa, que, na época, era prefeito de Campos. E, após a construção do aterro, a Lagoa, ela foi dividida em duas partes, né? Norte e Sul. E acabou que o próprio aterro favoreceu a ocupação das margens da Lagoa, né? E, também, no próprio aterro, né? Como hoje tem a ocupação ainda, embora a prefeitura tenha removido algumas casas, mas ainda tem um pouco de ocupação. Como é que era a hidrografia dessa lagoa e como que ela está hoje? Então, a origem da Lagoa do Vigário, ela vem de um curso do Rio Paraíba que foi barrado, né? E ficou isolado. Ela tinha uma comunicação natural, que era o Canal do Vigário, que ficava na antiga Rua do Vigário, conhecida como Antiga Rua do Vigário. Esse canal, ele foi canalizado, né? E colocaram manilhas. A rua cobriu essas manilhas para poder, depois, fazer o escoamento de águas pluviais. Porém, as pessoas acabam ligando o esgoto, né? Então, hoje, esse canal, ele joga praticamente águas pluviais e esgoto para dentro da própria lagoa. Tem alguma ligação com o Rio Paraíba? Não tem, nunca teve? Como é que é isso? Então, a única ligação que ela tem hoje com... A única não, a ligação que ela tem hoje é o Canal do Vigário, que a interliga, né? A Lagoa Maria do Pilar também. Porém, é um canal que não tem manutenção, está assoreado, então, ele não faz, não cumpre aquele papel, né? De drenagem das águas e passagem da água, né? Fica aquela água acumulada e o canal está todo assoreado e atrofizado. Quer dizer que a qualidade da água dessa lagoa está bem ruim, né? É, na verdade, a ocupação que se deu na margem dessa lagoa, ela foi uma ocupação intensa, ainda é uma ocupação intensa, né? E não há uma rede de esgoto, não há um anel coletor, né? Como um projeto que existe aí, pretendeu fazer. Então, enquanto não houver esse projeto de rede de esgoto, de saneamento, ela acaba recebendo todo o esgoto e lixo, né? Que os moradores da sua margem utilizam. A gente vê que mesmo com toda a degradação, com toda a ocupação humana, algumas espécies de aves, vegetação, ainda se encontram aqui resistindo. Daiana, como é que ficam as funções ecológicas de uma lagoa diante dessa situação? Então, muitas vezes, por conta do próprio processo de ocupação e urbanização e até mesmo as atividades econômicas, as lagoas acabam perdendo a verdadeira função ecológica. Na verdade, ela funciona como uma área de drenagem, né? Uma área de captação das águas. E aí, hoje, quando chove, as pessoas falam Ah, a água da lagoa entrou na minha casa, mas, na verdade, é o inverso. As pessoas se instalam à margem da lagoa e na área de inundação dela. Então, assim, a lagoa do Vigário, a gente vê que ela está bem impactada, porém, eu acredito que se algo for feito, se houver uma remoção das famílias que estão na margem mesmo, né? Próximas à área de maior risco de inundação, e se for feito um anel coletor e todo um projeto urbanístico, eu acredito que consiga minimizar os impactos que foram criados sobre ela, né? E, quem sabe, até transformá-la, como era o sonho, numa Rodrigo de Freitas campista, porque ela ainda tem um potencial turístico, né? Uma lagoa que fica próxima ao centro da cidade. Então, dá para fazer alguma coisa ainda, se o projeto for levado a sério, se houver investimento para isso. A remoção das famílias que estão mais próximas da margem e a construção de uma orla já é alguma coisa, e também do anel coletor, né? De esgoto. Acho que já é um bom começo para tentar recuperá-la. É, o ideal também seria que evitassem novas construções, né? Para ajudar essa lagoa a se recuperar, porque a natureza, ela quer viver, né? A natureza, ela quer estar sempre bem. Então, acho que se o homem deixá-la um pouquinho quietinha, talvez um dia ela volte não ao que era antes, né? Mas melhore bastante. Algumas vezes a ação humana causa tantos problemas que muda completamente o cenário. Toda essa área que vocês estão vendo aqui, antes era uma lagoa, conhecida como Lagoa Maria do Pilar. Após algumas intervenções humanas, ela se tornou um brejo. E quem vai explicar para a gente melhor o que aconteceu aqui é o professor ambientalista e historiador Aristide Sofiati. Bom, essa lagoa aqui fazia parte de um conjunto maior de lagoas, junto com a Lagoa do Taquaruçu, Lagoa do Olaria, Lagoa do Fogo. E elas foram ligadas para um canal de navegação há mais de 200 anos. O que aconteceu depois é que esse canal foi fechado, a água não entra mais como entrava antes, esgoto começou a ser jogado na lagoa, lixo, isso tudo contribuiu para que ela chegasse a esse estado aqui de um brejo todo tomado por vegetação aquática, que é o caso da taboa, por exemplo, e outras plantas mais. Qual a importância dessa lagoa aqui para essa região? Todas as lagoas que foram envolvidas pelo meio urbano de Campos e de Guaruz e as que estão na periferia da cidade, funcionam como reservatórios de água em épocas de chuva e em época de enchente do rio. Além de servir para pesca também e ter o seu valor ambiental. E isso tudo não está sendo respeitado. Quer dizer, uma lagoa como a Maria do Pilar poderia absorver uma quantidade muito grande de água se o canal estivesse aberto e fosse manejado pelas comportas. Assim como a pesca poderia voltar a existir na lagoa. Para completar os impactos sobre essa lagoa, parte do seu leito foi aterrado para a construção de casas populares. Quer dizer então que a gente está dentro da lagoa aqui, né? Praticamente. É dentro da faixa marginal da área de preservação permanente da lagoa, né? Quer dizer, o aterro invadiu essa área de segurança que a lagoa... Toda lagoa deve ter, ou que deve ser respeitada. Mas os problemas não param por aí. E aí, Aristides, qual é a avaliação que você faz com relação aos impactos dessas construções aqui praticamente dentro da lagoa? Em primeiro lugar, houve uma descaracterização da área com os aterros. Esse material veio de outro lugar para ser colocado aqui. E esse aterro foi feito dentro da área de preservação permanente da lagoa, que são 30 metros. Então isso favoreceu muito agora os moradores a lançarem lixo, a lançarem os seus resíduos na margem da lagoa, ou dentro mesmo da própria lagoa. Então, em suma, o Ministério Público, através do seu grupo de apoio técnico especializado, chegou à conclusão de que nenhuma das exigências feitas com relação ao meio ambiente foi cumprida. No próximo bloco, vamos ver que não é só para morar que o homem destrói as lagoas. Não saia daí. O Ecovia volta já já.